3 anos investindo em fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou mostrar o quanto de dividendos eu recebi, a rentabilidade da carteira, os meus acertos, os meus erros também, quais fundos imobiliários eu vendi recentemente e quais eu devo estar aportando em breve. Primeiro vamos começar contando a história dos aportes nos fundos imobiliários. Então, aqui está a minha linha de aportes. Eu comecei a carteira em julho de 2020. Não confiava nos fundos imobiliários naquele período. Assim como o Barça tinha um preconceito com fundos imobiliários, já vinha de muitos anos de ações, não confiava nesse tipo de investimento. Mas eu falei, vou testar. Assim, em julho de 2020, inclusive, eu iniciava o canal aqui. Eu iniciava o canal também devagar, mas já falei, vou começar a aportar nos fundos imobiliários para ver se isso aqui vai gerar história ou não. Os meus erros estão concentrados basicamente todos aqui em 2020, onde eu comecei ali aportando R$2.000, aí fui para quase R$5.000, R$7.000, R$10.000. Encerrei ali o ano com R$11.100 e alguns aportes ruins. E eles estão concentrados nos fundos da XP. Se tirasse os erros da XP que eu fiz nessa carteira, a carteira estaria muito boa, na verdade. Enfim, fui aportando aqui depois, bem devagarzinho. Sempre eu acabei dando mais foco nas ações, vocês sabem. Eu não entendo porque o meu computador faz isso que vocês acabaram de ver. Enfim, voltando aqui para o meu grande erro, que foi em 2020. O meu erro foi a escolha dos gestores aqui que iam entrar na minha carteira. Eu resolvi trazer gestores que eu confiava mais no mundo de ações, como a BTG e a XP. Grande erro. No caso da BTG até que deu ok, mas no caso da XP foi horrível, porque a XP tem a grande mania de não dar a mínima para o seu cotista, porque ela faz emissões abaixo do valor patrimonial. Então, na verdade, quando eu estava lá escolhendo meus fundos imobiliários, não adiantava nada olhar o PVP, olhar o relatório do fundo, se o gestor não dá a mínima. Ele vai fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, acabou a tese de investimento aí. Vocês sabem que eu costumo falar para vocês que ações são legais ali, o PVP é uma métrica interessante. Vamos supor que a gente pega um PVP de 1. As ações tendem a aumentar esse valor patrimonial ao longo dos anos, geralmente, as boas ações fazem isso. E aí você sempre está comprando um PVP interessante, mesmo que as ações subam a cotação. No caso do fundo imobiliário, se o gestor faz emissões abaixo do valor patrimonial, ao invés desse valor patrimonial estar subindo, porque os imóveis estão subindo naturalmente pela inflação, é como se tivesse alguém puxando para baixo esse valor patrimonial. Ou seja, as cotas também vão para baixo. Então, a escolha de um gestor errado é terrível. É minha opinião, não é recomendação nenhuma, mas eu descarto completamente gestores que fazem emissões abaixo do valor patrimonial. A XP fazia. Se ela não vai fazer agora, enquanto ela não falar declaradamente não faremos nunca mais emissões abaixo do valor patrimonial, eu não vou mais comprar fundos da XP. E foi esse o fundo que eu vendi, inclusive. E os erros são silenciosos. Em 2020, aqueles erros pareciam acertos. Ficaram meses aqui. Olha, muito tempo dando lucro em patrimônio. Estamos falando de patrimônio, sem contar o dividendo. Ainda mais tinham dividendo. Então, olha só como o erro aparece depois, no futuro. E aí, depois, veio o prejuízo, patrimônio caindo para caramba, fundos mal escolhidos. E aí, a gente vê um prejuízo que chegou aqui, em termos de capital, de R$2,400. E em 2003, chegou a R$2,500. Então, valores bastante ruins aqui em termos de patrimônio. Eu acho que em termos de percentual, 2021 ali foi o auge do problema, por conta dos fundos da XP, principalmente. A rentabilidade, então, está em R$3,21, mas é a rentabilidade ainda incorreta. A rentabilidade correta seria R$8,48. A rentabilidade ponderada por aportes, realização de lucro, pelo tempo. Então, é mais correto a gente olhar R$8,50. R$8,50 é a rentabilidade nesses três anos de aportes. Mais os dividendos de R$3.752, que eles foram, obviamente, aumentando ao longo do tempo. Resumindo, rentabilidade ponderada de 8,50%, mais R$3.752 dividendos, que representam 12,9% de yield baseado no valor total aplicado. E vale lembrar que os dividendos vêm crescendo. Então, obviamente, o dividendo do comecinho é muito menor do que o de agora. Então, a tendência é aumentando isso aqui. E os dividendos foram crescendo ao longo do tempo. Em 2020, a gente nem vai contar que foi o inicio da carteira ali, no meado de 2020. Em 2021, nós já tivemos aqui R$821, uma média de dividendos de R$68,50. No segundo ano, R$1.610, uma média aqui de R$134,50. No terceiro ano, R$1.200, uma média de quase R$200 por mês. E tem aumentado. No último mês, nós ganhamos R$225,00 já pagos. E eu vou mostrar daqui a pouco qual será o dividendo do próximo mês que eu vou receber com essa carteira. Nós podemos ver que, embora o patrimônio tenha oscilado muito, os dividendos só cresceram. Os pequenos momentos de oscilação que aconteceram aqui foi por conta dos fundos imobiliários de shopping que deram uma oscilada realmente. Mas tirando esses shoppings aqui, que inclusive valorizaram as cotações, os dividendos só cresceram. Isso aqui mostra que os fundos imobiliários podem ser uma excelente estratégia para quem foca muito nos dividendos. Aqui está a venda que eu fiz do XP LG 11, 24 cotas a R$109,20. Eu acho que deu uma subida depois disso, mas nesse mesmo dia, por saber que os fundos imobiliários estavam em tendência de alta, eu já aproveitei para reaportar em outros fundos imobiliários que foram escolhidos aqui, principalmente o MAU 11, 12 cotas, na sequência oito cotas do BT LG 11, seis cotas do VT LT 11 e uma cotinha, que é aquela compra mensal ali que vem quando eu acabo fazendo, do HGR U11. Então aqui estão os nove fundos imobiliários que eu tenho ordenados por valor de patrimônio investido. O maior é o BT LG 11, o VT LT 11, são dois fundos imobiliários de logística, o VT é mono, mas é um fundo bastante seguro, o cliente é a Renault. Nós temos aqui o MAU 11 na sequência, o HGLG 11, o HGR U11, o HGBS 11, o CID U11, o RBED 11, na sequência por último, o XPIN 11, que eu tenho aqui R$880 investido, uma rentabilidade horrível de menos 29%. Sem contar os dividendos, beleza, mas mesmo assim não compensou. Isso porque ele vem em alta agora, é um fundo imobiliário que teve um trabalho aqui horrível, horroroso, e eu não me lembro nos últimos anos de ter tido uma rentabilidade dessa em ações. Nenhuma que eu tenha comprado, eu vi uma queda desse tipo. Então realmente, é um pouco complicado falar que os fundos imobiliários são mais seguros se você escolheu o fundo imobiliário errado. Isso aqui foi um erro meu, obviamente, de não ter percebido que a XP não valorizava cotista. Vou deixar bem claro que essa é a minha opinião, uma rentabilidade dessa não é admissível. Eu repito, eu não lembro de acontecer isso comigo com ações nos últimos, sei lá quantos anos. Sei lá, a última vez foi a Petrobras, que eu me lembro de ver um prejuízo desse. É muita coisa. Isso aqui, para quem fica atento no mundo de ações, não vai ter uma rentabilidade. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de você justamente entrar numa posição, numa ação e ter uma pandemia. Aí, obviamente, vai acontecer. Mas é raro, né? Muito raro. Cara, 30% de negativo não é comum nem nos nos imobiliários nem nas ações. Quando isso acontece, algo muito errado está acontecendo. Só para consultar o HGLG11, eu já lancei aqui as cotas que eu subscrevi na subscrição, né? Mas eu acabei fazendo o quê? Eu não subscrevi as sobras, que era vantajoso fazer isso. Por que eu não fiz isso? Porque eu me enrolei em termos de fluxo financeiro por conta da minha empresa, que deu um enrosco. Eu acabei deixando para o último momento e adivinha o que aconteceu no último momento? Eu esqueci. Então, para mostrar aqui, sou humano também, né? Então, erros assim podem acontecer. Ficou claro aqui um erro que eu não tive culpa misturado com um erro de esquecimento meu no último momento aí. Enfim, poderia ter subscrito mais algumas cotinhas aqui. Paciência, vida que segue. Estou falando um pouquinho mais dos fundos imobiliários. Nós temos o BTLG11, um PVP de 1,03 que ainda é aceitável. Uma valorização de 10,5%. O dividendo desse fundo está em 8,83 e vem crescendo muito o dividendo. E era R$0,35 ao longo do tempo. Foi crescendo bastante ao ponto de chegar a R$0,74. Obviamente, teve a troca de gestor aqui entrando a BTG. Aí deu umas osciladas aqui e um crescimento mais acelerado. Não deve crescer tão acelerado assim. Mas ainda assim, um bom fundo imobiliário. Estou gostando dos pontos que ele está fazendo. O que eu não gosto muito, para ser sincero, é uma comunicação não tão clara da BTG. Eles precisam melhorar essa comunicação. VTLT11, PVP de 0,96 deu uma bela de uma subida, 20,6%. Um yield de R$10,54 é um fundo bom, sabe? O dividendo vem sempre subindo a R$67,00, R$72,00. Vem sempre crescendo todos os anos aqui com os reajustes tarifários. Normal, como deveria funcionar um imóvel aí normal, padrão, que esteja alugado, né? Se o gestor não fizer besteira. Esses saltos aqui é a inclina Renault antecipando o pagamento. Ela não paga eventualmente alguns outros aí. Depois ela compensa. Enfim, ela tinha 3 de folga e agora eu acho que não tem nenhum, tá? Então, o HGLG11 aqui é um PVP de 1,08. É o melhor fundo imobiliário da Bolsa aqui. Principalmente quando a gente fala de tijolos, né? 13% aqui de alta. Mesmo com essa alta menor do que a maioria dos fundos, ainda está um PVP um pouco aí acima do normal. Eu não gosto de pagar mais de 5% de ágio mesmo, se no HGLG11. Enfim, o dividendo vem crescendo bastante. Ele tem alguns não recorrentes porque ele também faz como vamos chamar de trade de imóveis, deixando o yield dele de 10% no momento. CD11, um PVP de 0,98. Deu uma alta forte de 20% no momento e o dividendo aqui veio também crescendo ao longo do tempo. Oscilou no percurso. Tem uma certa dívida que deixa um pouco preocupado, mas é um bom fundo imobiliário. O HGR11, um fundo fantástico, gestor incrível, o mesmo gestor aí do HGLG11. Um PVP de 1,08. Também deu uma subida forte de 23%. Eu estava comprando em torno de, abaixo de um PVP inclusive em alguns momentos, mas ele subiu muito. E agora, assim, ele estava com um dividendo de 68 centavos, agora está a 85. Olha como vem crescendo também muito bem feito o trabalho do HGR11. O RBD11, né? PVP de 0,94. cresceu 30,7%. Chegou a estar de graça esse fundo, né? Ainda está barato, mas estava de graça. O dividendo vem crescendo. O risco do RBD11 é ele fazer a emissão abaixo do valor patrimonial. Um risco muito severo, ao meu ver, porém, ele tem feito emissões surpreendentemente muito positivas, né? Vamos ver como é que fica ao longo do tempo. Por isso que eu não tenho uma exposição tão grande nele. O MAU11, um PVP de 0,95, cresceu 23,8% de cotação nos últimos 12 meses. Um dividendo que oscilou por causa da pandemia, mas ainda assim, pegar o padrão normal aqui de 2018, 62 centavos, agora está 78, então houve crescimento de dividendos. HGBS11, outro fundo de shopping com 0,96 de PVP, 32,5% de crescimento de cotação. Estava defasado realmente, teve um período de dividendos baixíssimos e agora está 1,45. Se compararmos no passado em 2018, 1,20 houve um pouquinho de crescimento, não tanto assim. XPIN11 é um fundo que tem uma alta de 18,7%, um PVP ainda bem baixo porque ele não é um fundo confiável, dividendo que era em 2018. 61, chegou a 72 centavos em 2019 e agora está em 65. Não houve crescimento de dividendos, tem uma vacância, tem imóveis que me deixam suspeito e pode fazer emissão abaixo do valor patrimonial. E deixa nos comentários, vale a pena investir em fundos imobiliários? Vocês puderam ver meus erros e meus acertos e na minha opinião vale a pena investir em fundos imobiliários? Sim, mas eu ainda prefiro o universo das ações. Se você gosta de ações e não conhece o universo das opções, você na verdade não sabe todo o potencial que as ações podem te trazer. 12 de 54 reais por valor que esse curso vai te agregar na sua carteira é ridículo. Todos os meses, seja em proteção contra a queda ou seja, no dividendo sintético, eu ganho duas vezes o valor do curso inteiro, todos os meses. Vou deixar no comentário fixado e na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo. Valeu!